Olá meus guiseiros, meus guiseiras, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, hoje a gente vai aprender uma coisa que é muito simples, mas é muito incrível, muito gostoso. Tenho certeza que vocês acham que é muito difícil de fazer e vocês vão se surpreender nesse vídeo aqui. Então bora, a gente vai aprender a fazer dadinhos de tapioca e eu vou comer com uma geleia de pimenta que a gente aprendeu no último vídeo, beleza? Beleza? Bora começar, mas antes de qualquer coisa, se você não é inscrito, já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo, mete aí no like, coloca o comentário, que é muito importante para eu saber o que você está achando deste canal e o que você ainda quer ver. Aproveita, compartilha com algumas pessoas nesse vídeo para todo mundo aprender a fazer em casa os dadinhos de tapioca, beleza? Bora cozinhar! E como eu sempre falo aqui embaixo na descrição estão todos os ingredientes, então presta atenção aqui na receita, depois você vai lá anotar tudo certinho, tá bom? Temos aqui um fuê que eu fui ali buscar e é muito importante, mas se você não tiver o fuê, utiliza uma colher grande, uma colher de madeira, não tem problema. O importante é você ter alguma coisa que fique confortável de você mexer, porque você vai mexer por alguns minutinhos, beleza? E temos dois tipos de dadinho, tá? Tem aquele que é um pouco mais mole e aquele que é no ponto exato. Se você quer aquele que é no ponto exato, nem mole, nem al dente demais, você vai fazer dessa maneira que eu estou fazendo, que o chefe Oliveira, ele faz, que é o chefe lá do Mocotó, beleza? Rodrigo Oliveira. Ele faz dessa maneira, ele ferve o leite e depois ele joga e mistura. Tem gente, muita gente que faz de outra maneira, joga a tapioca aqui dentro da panela e fica misturando. Isso faz com que você chegue num ponto já mais mole da sua massa, então quando você frita ele termina de ficar mais mole ainda, então é um dadinho extremamente molinho e macio por dentro, tá? Se você gosta dele um tiquinho, mais no ponto exato, você vai fazer dessa maneira aqui. Beleza? Temos aqui, ó, tapioca flocada, vendi no mercado e já vou mostrar pra vocês de pertinho como que é o floco dela. Não é aquela tapioca de fazer ela abertinha na frigideira, sabe? Com recheio. Não é essa, é tapioca flocada. Tem no mercado, saquinho pequeno assim que eu comprei. Temos aqui, ó, queijo coalho, beleza? Tem aquele queijo coalho que é a pecinha assim, que não vem pra churrasco, que não vem com palito e tem esse daqui que é o de churrasco, que veio, tá vendo o furinho? Tirei o palito e vou utilizar esse daqui porque ele é um pouquinho mais durinho. O outro eu apaltei e ele tava muito mole e ia ser ruim de ralar, tá bom? Porque a gente vai ter que ralar esse queijo. A gente tem aqui, ó, sempre uma parte de tapioca flocada pra uma parte e meia de queijo coalho e duas partes de leite, beleza? Beleza? Ótimo, beleza? Leite integral, bora colocar na nossa panela. Olha lá, colocou o seu leite, a gente vai ligar o nosso fogo e ele realmente tem que ferver, tá? Sabe quando você coloca o leite e deixa ele ali no fogo e ele sobe, você tem que prestar atenção pra ele não vazar? Isso aí, ele começou a subir, desliga. Enquanto o nosso leite está aqui, ó, pra ferver, a gente vai fazer o seguinte, temos um bowl aqui, ó, vamos jogar toda a nossa tapioca flocada. E lembrando sempre de olho no seu leite, tá? Porque senão ele sobe e vai sujar todo o seu fogão. Sal, se quiser colocar pimenta do reino também pode, mas eu vou colocar só sal, tá? Porque eu não curto tanto pimenta do reino, mas ela é legal porque ela abre as papilas frustativas, tá? Vou colocar sal aqui, ó, vou colocar duas mãozinhas porque eu tô usando sal rosa e ele demora um pouco mais pra pegar o sal nele, tá? O sal na receita, no caso, tá? Se você estiver usando sal refinado, pode até colocar um pouquinho menos, não tem problema. Mas isso é totalmente a gosto, o sal, tá? Vou deixar aqui de lado e agora a gente vai ralar o nosso queijo coalho, tá? No menor ralador que você tiver. Esse aqui é o menor que eu tenho, beleza? E olha só o nosso leite fervendo, desliga o seu fogo. E agora a gente vai tacar direto aqui. Primeiro vamos colocar aqui, ó, o nosso queijo todo aqui dentro. Olha que coisa mais linda. Tacou todo o queijo aqui, ó, dá aquela misturada, ó. Não precisa mexer muito não, tá? Porque a gente vai mexer bastante agora quando jogar o leite. Bora jogar o nosso leite que a gente acabou de desligar aqui, ó, que tava fervendo. Vou mostrar pra vocês qual é a textura que a massa de vocês tem que ficar, onde vocês podem parar de mexer. E assim, galera, Erika, preciso ralar na mão o queijo? Não, você pode super processar, vai ficar pequenininho, vai ficar ótimo pra receita, tá? Eu confesso que me arrependi de ter feito tudo na mão e olha que a minha receita é pequena. Meu braço começou a doer bastante. Então se você quiser processar, processa que vai ser bem mais rápido. Ó, eu mexi por um tempo e olha a textura que a gente quer da nossa massa. Ela passa a ser difícil de mexer, tá? Ela vira realmente, ó, uma massinha mais dura. Porque a nossa tapioca, ela hidrata, tá? E ela vira realmente essa massinha aqui, ó. Se você experimentar um pouquinho, você vai ver que no fundo a tapioca ainda pega um pouquinho no seu dente. Porque ela ainda está bem al dente, tá? E isso é ótimo, porque quando a gente fritar, ela vai ficar na textura ideal. Tenho aqui, ó, esse potinho que, por coincidência, dá exatos dois dedos, ó, de altura. Então eu vou utilizar ele. Porque dois dedos dá mais ou menos três centímetros. A gente vai fazer um quadradinho de três por três por três, tá? A gente vai pegar aqui, ó, plástico filme e vamos colocar na nossa forma. Ou, no caso aqui, ó, nesse... Nem sei como se chama isso daqui, porque não é uma forma. Mas, enfim. O plástico... Encostou lá no fundo da sua forma o plástico, ó. Tá ótimo. E olha lá, ó. Olha como ela se molda muito fácil, essa massinha aqui, ó. Você tem que apertar mesmo, tá? Você tem que apertar pra que entre totalmente, fique nos cantinhos da forma, pra que fique um quadradinho mesmo. E olha só, galera. Passei plástico filme na parte de cima e agora congelador. Agora vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência aí. A gente vai deixar aí, ó, duas horas, até no máximo umas duas horas e meia no congelador. E aí a gente vai cortar, porcionar os quadradinhos pra poder fritar, beleza? Bora. E vou falar pra vocês. Eu tava ali comendo o que restou ali, ó. Raspando tudo que tinha e tá já. Uma delícia. Imagina quando eu tiver pronto. E olha só, tá prontinho aqui, ó. Duas horas no congelador. Meu óleo, não sei nem se vocês não estavam ouvindo uns estralhinhos. Meu óleo tá ali esquentando ali no fogão. Pra gente poder fritar, tá? O dadinho, ele tem que ser por imersão, tá, galera? Que você tem que fritar. Não dá pra ser com um pouquinho óleo ou na air fryer, por exemplo, no forno. Você vai ter que fritar na imersão mesmo. E agora a gente vai tirar aqui, ó, puxando os dois plásticos juntos, tá? Vamos tirar aqui a nossa tapioca. E olha lá. Que linda! Agora o que a gente vai fazer? A gente vai, pelo menos eu, como vocês podem perceber, ele era menor no fundo e ia largando. Então eu vou só acertar pra ficar retinho as paredes, tá? E isso aqui, ó, a gente não joga fora. A gente pica e frita. Ele só não vai ficar tão bonito, mas dá pra você fazer, por exemplo, também cortado em outro formato também. Enfim, usa a criatividade aí. E olha só, já acertei todas as laterais. Como a gente fez com dois dedos de altura aqui, ó, a nossa tapioca, a gente vai cortar todas as nossas tiras e depois os nossos cubos com dois dedos de largura e de comprimento também, tá? Pra ficar realmente um quadradinho. E olha só, já trouxe toda a nossa tapioca aqui. Já tô com uma panelinha com óleo bem quente. Agora a gente vai começar a fritar os nossos dadinhos de tapioca, beleza? Óleo. Não pode ser nem muito quente, nem muito frio, tá? Porque se você fritar no óleo muito frio, vai demorar muito pra fritar. Vai encharcar de óleo. E também não pode ser extremamente quente, porque senão vai torrar muito rápido por fora e ainda vai tá cru no meio. Beleza? Bora! E só mais um detalhe, tá? Eu vou utilizar essa gradinha aqui, ó, pra poder deixar descansando a minha tapioca. Depois, se quiser, dá uma passadinha no papel toalha também. Mas se você não tiver a grade, pode ser direto no papel toalha, beleza? É porque quando você põe assim no local pra ventilar, a sua fritura fica mais crocante e menos encharcada. Por isso que eu gosto de sempre te colocar na gradinha. E olha só, galera, eu gosto de jogar no máximo em quatro quadradinhos, tá? Porque senão abaixa demais a temperatura do seu óleo. E olha só, distribuí meus dadinhos aqui, ó, de forma bem simétrica. E eu gosto desse tipo de apresentação, acho que fica bem contemporâneo, tá? E aqui a gente tem, ó, uma geleia de pimenta aqui. Vocês aprenderam no último vídeo. E aí a gente vai colocar um pouquinho no topo do nosso dadinho. E olha só que coisa mais linda que tá ficando. Só que falta mais um detalhe, beleza? A gente vai colocar aqui, ó, uma folhinha de manjericão roxo. Olha isso, que coisa mais linda. E sim, combina com a nossa pimenta. Coloca que vocês vão ver. E olha isso, olha que coisa mais linda esses dadinhos. Você vai impressionar qualquer um aí na sua casa. É fácil, é rápido e é simples de fazer. É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Se fizer alguma receita desse canal, me marca nesse Instagram. Eu vou ficar muito feliz. Aproveita, me segue lá. E não deixa de ativar o sininho aqui embaixo pra não perder nada desse canal. Vou ficando por aqui. Falou, heróis. Vejo vocês no próximo vídeo. E fui!